Oi gente! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, mas não é qualquer vídeo, gente. Esse é o segundo episódio da série Meu Diário Capilar. Ana, como assim uma série? Meu Diário Capilar? O que é isso? Se você não assistiu o primeiro episódio, eu já te convido a ir lá assistir, mas deixa eu explicar o que é essa série. Eu decidi fazer essa série em dezembro aqui no canal, pra falar um pouco mais sobre cuidados com o nosso cabelo, aprofundar, assim, de verdade no assunto, pra quando terminar o último episódio, você ficar assim, nossa, agora realmente eu entendi o que é cada etapa, agora eu sei cuidar do meu cabelo, eu sei a diferença entre cada uma delas. A ideia, né, dessa série é realmente ajudar, é que vocês me ajudem, eu ajude vocês e que a gente tenha aí essa troca, tá bom? E assim, agora começou realmente os diários, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês o diário de hidratação, então é algo bem íntimo, eu tô aqui, assim, com o meu cabelo já precisando lavar, sem maquiagem, estou em casa. Então é isso, vamos pra esse segundo episódio da nossa série. Roda a vinheta! No episódio anterior, eu comentei com vocês que eu ia mandar beijo pra cinco seguidoras, né, que assistissem o vídeo até o final. Eu vou mandar o beijo pra elas, só que dessa vez eu também vou mandar beijo no próximo vídeo, mas, pra eu mandar o beijo pra você, você vai ter que colocar no comentário algum código que eu vou dizer aí no decorrer do vídeo, tá bom? Não vou dizer agora, você tem que assistir o vídeo, porque no meio do vídeo aí a gente vai falar esse código. E é só uma brincadeirinha mesmo pra gente interagir, tá bom? Então vamos lá, vou mandar um beijo pra Tainá Dias. Um beijo, sua linda, você falou que nunca tinha sorte aqui, ó. Nesse vídeo você conseguiu um beijo. Um beijo pra Ana Beatriz. Obrigada, linda, pelo carinho. Você disse que eu te ajudo a cuidar do seu cabelo. Muito obrigada, gente. Os passarinhos aqui em casa, escuta isso. Aqui em casa a gente não tem passarinhos, assim. São os passarinhos da rua, assim, da vida, que vem tudo aqui pra casa. É assim mesmo. Um beijo pra Angela Maria. Muito obrigada pelo carinho. Que bom que eu te ajudo a cuidar do seu cabelo. Beijos pra Denise. Denise, eu sou maravilhosa. Obrigada mesmo de coração por acompanhar meu trabalho. E um beijo pra Daiane Ferreira. Obrigada por me assistir, por deixar eu fazer parte da sua rotina. E ainda sobre o episódio anterior, eu fiz o teste de porosidade do cabelo com o copo d'água. Gente, eu tô lendo realmente todos os comentários de vocês. E como estamos numa série, eu acho que é legal eu sempre comentar alguns pontos do vídeo anterior. Muita gente falou que não é um teste válido. Que não tem como você identificar do que o seu cabelo precisa só com o fio de cabelo. E isso é realmente. Eu também concordo com isso. Eu pesquisei bastante. Eu vi que alguns especialistas acham que sim, dá pra você analisar o seu cabelo. Outros dizem que não, que não é válido. Então eu quis fazer pra gente realmente falar sobre esse teste. Ver o que que ia dar. E algumas meninas comentaram que eu deveria ter afundado o fio até o fundo do copo. Pra deixar ele subir. Na verdade, eu só joguei ele assim. Dei uma afundadinha, mas não fui até o fundo. Então talvez eu não tenha feito do jeito certinho. Mas aí você faz a sua casa, me conta. E eu realmente acho que esse teste não é o melhor jeito da gente ver do que que o nosso cabelo precisa. Por isso que eu fiz essa série, entendeu? Pra gente fazer o cronograma e passar por todas as etapas. A gente vai vendo como o nosso cabelo vai reagindo, do que que ele precisa e tal. Mas é isso. Vamos lá descobrir mais sobre hidratação. Sobre essa etapa que o nosso cabelo tanto precisa. E que a gente às vezes sabe tão pouco sobre ela. Então vamos lá. Já que a gente tá falando de hidratação do cabelo, a gente tem que hidratar também de dentro pra fora, entendeu? Bebam muita água que reflete sim na hidratação do cabelo, tá bom? Meu cabelo tá aqui de coque, mas logo mais eu vou soltar. Vou mostrar a realidade dele pra vocês e a gente vai começar a rotina. A hidratação, como o próprio nome já diz, né? É a etapa que vai realmente hidratar o fio. Vai repor a água do fio. Lembra que eu comentei com vocês no episódio anterior que meio que se popularizou falar que a gente vai hidratar o cabelo? E às vezes a gente tá nutrindo o cabelo ou reconstruindo? Desde sempre as marcas colocam máscara de hidratação na embalagem porque a maioria das máscaras são pra hidratação mesmo. Então acho que por isso foi se popularizando e tal. E também porque, né, há um tempo atrás não tinha tanta informação sobre essas etapas. Então assim, na maioria dos produtos de nutrição, de reconstrução, tem componente sim de hidratação. Mas quando você estiver na etapa de hidratação, é importante que você foque mesmo na hidratação. E é aí que entra toda a questão da fórmula, de produtos e principalmente das receitinhas caseiras, né? Alguns componentes que a gente pode usar pra turbinar o tratamento de hidratação. E lembrando que se você tem alguma dúvida sobre cronograma capilar, como saber do que o seu cabelo precisa, é legal que você volte pro primeiro episódio porque eu expliquei tudo tintim por tintim. Agora, pra mim, essa é a melhor parte. Quais os componentes da etapa de hidratação? Gente, quando eu descobri isso, mudou a minha vida, sabe? Porque eu passei a olhar pra embalagem dos produtos de outra forma, passei a olhar mais pra fórmula, passei a entender mais o que que o meu cabelo precisa em cada etapa. E agora a gente vai falar quais são os componentes da etapa de hidratação. Ou seja, sempre que você vê esses componentes que eu vou falar aqui, você vai bater o olho e vai saber que esses são totalmente voltados pra hidratação do fio. Então vamos lá, os componentes hidratantes são água, claro, glicerina, aloe vera, que é babosa. Você sabia que aloe vera é babosa? Extratos vegetais de plantas ou frutas, panthenol, vitaminas, mel e açúcares, entre outras coisas. Você sabia que quando você vai ler a fórmula aqui do produto, os primeiros componentes que aparecem são os que tem mais quantidade? Essa é uma curiosidade aí que eu acho muito interessante, que quando eu descobri, eu passei a olhar melhor pras composições. Então se você quer entrar mais a fundo, né, entender mais a parte química aí dos produtos de composição, é legal dar uma pesquisada. Nesse produto aqui, que é o gel de babosa, tem aqui composição, água, que é a água sempre. Na maioria dos produtos, a primeira coisa que vai vir é a água, que é a coisa que mais tem nos produtos, né? Aqui depois vem aloe barbadensis leaf powder, que é a aloe vera, né, a babosa. Então o que eu acho muito legal desse gel de babosa é que ele realmente tem babosa, tem aloe vera. E ele vem em segundo lugar, gente, o que é muito louco porque tem muita quantidade, então hidrata o fio. Claro que não dá sempre pra levar em consideração, ah, não veio aqui nem na primeira nem na segunda, então já nem presto. Não, gente, não é assim. Tem, às vezes um componente que vem ali em segundo, terceiro lugar, não é aquele componente que você espera, mas é um componente que sim vai tratar, vai cuidar do seu fio. Enfim, essa coisa de composição é algo muito complexo, assim, mas eu acho legal falar aqui no vídeo. Mas se você não consegue ler e entender a composição pra saber qual a quantidade de cada coisa que tem, né, pela ordem, Todo produto geralmente vem, contém babosa, óleo de não sei o que, óleo de não sei o que lá. E aí o que você faz? Você vê quais os componentes que são, né, que estão ali escritos na embalagem de forma prática e vê se é hidratação, nutrição e reconstrução. Eu já falei aqui os da hidratação, os de nutrição e reconstrução, eu conto nos próximos episódios. Tá, agora vamos falar de receitinhas caseiras. Porque a gente ama uma coisa caseira aí, coisa que a gente tem em casa, que a gente encontra no mercado ou na farmácia de fácil acesso. Coisas práticas pra turbinar o tratamento. Vou falar pra vocês o que que é voltado pra hidratação, sério, eu acho essa também uma das melhores partes. Esses dois tópicos, quais os componentes e receitinhas caseiras pra mim são os melhores. Vamos lá. Açúcar, amido de milho, babosa, chá verde, cenoura, beterraba, banana, eu já fiz uma hidratação de banana aqui no canal. Café, café eu também já fiz. Hortelã, cacau ou chocolate em pó, eu já fiz com cacau, mas nunca fiz com chocolate em pó. Depantol e mel, gente. Então vocês viram que são coisas muito fáceis de encontrar e que você tem na sua casa ou que você encontra muito fácil aí no mercado, numa farmácia, enfim. Hoje eu vou usar um que eu nunca fiz e aí eu vou explicar sobre ele, porque que ele hidrata e tal. Então vamos lá começar essa rotina. Bom, vou soltar aqui o meu cabelo junto com vocês. E no primeiro episódio eu comentei, né, falei como olhar pro cabelo e identificar de qual etapa que ele precisa. E na etapa de hidratação a gente repara, né, se o cabelo... Nossa, aqui eu vou soltar, ele vai continuar amarrado. E na etapa de hidratação, geralmente o cabelo tá sem brilho e muito ressecado, né, ressecado com falta de água mesmo. O que que acontece? O meu cabelo, eu confesso que ele não está no pior dos piores dos piores dias, mas ele já tá precisando de hidratação. Aqui assim, mais na frente, ele já tá bem ressecado, ó. Eu tô achando ele bem opaco. Como a gente vai começar agora um tratamento muito power no cabelo e a gente vai começar toda essa rotina aí de cuidados, eu vou lavar o meu cabelo com um shampoo detox. Mas antes de usar o shampoo detox, eu vou usar um pré-shampoo. Isso daí você vai fazer, se você quiser, eu poderia fazer esse passo lá no banho mesmo. É só um cuidado a mais, sabe? Se você não tem algo específico, um óleo creme ou alguma ampola que é pré-shampoo, alguma coisa assim, você pode usar condicionador, que é algo que eu costumo fazer também. Às vezes lá no banho, rapidinho, passo antes, desembarassa o cabelo, tudo. E aí eu venho com shampoo. Então agora vamos lá pra parte detox. No banho, o que eu fiz? Eu comecei molhando o meu cabelo e não enxaguei ele por completo, mas eu peguei a escova e fui desembarassando ele. Nas partes que estavam muito embarassadas, a gente começa a dar as pontas e vai subindo pra não virar aquele bolo ali, aquele nó no cabelo. Depois terminei de enxaguar ali pra tirar o óleo creme que a gente passou. E aí sim, eu vim fazendo detox. Peguei o meu shampoo detox, que já estava quase acabando, e fui aplicando, né? Na raiz, fazendo movimentos circulares, na nuca, enfim, em todo o couro cabeludo. E descendo o restinho que tinha ali do shampoo pras pontas e massageando também. Gente, quando a gente usa um shampoo detox, é importante sim que a gente aplique ele nas pontas, em todo o comprimento. Não em tanta quantidade quanto no couro cabeludo, mas tem que aplicar sim o comprimento pra realmente fazer o detox. Por que que tem que fazer o detox? Exatamente por isso, pra remover todos os resíduos de produtos, poluição, de óleos, de... Enfim, de tudo que tá ali no seu cabelo, pra abrir a cutícula dele e deixar ele todo limpinho, pronto, pra receber os tratamentos. Eu expliquei um pouco mais sobre isso num vídeo sobre produtos e técnicas liberadas. Que muitos produtos que não são liberados, eles têm parafinas, silicones, coisas assim. Eles podem encapar o fio do cabelo, né? E aí o fio não vai receber tanto nutriente assim. E agora que eu estou com o cabelo totalmente limpinho, a gente vai começar o tratamento. A gente vai pegar a máscara de tratamento e eu vou usar dois componentes caseiros pra turbinar essa hidratação. Pra fazer o tratamento, eu peguei esse potinho aí pra gente começar a misturinha e fui colocando nele a máscara de tratamento. Eu fusei aqui em todas as máscaras que eu tinha e fui na que era mais voltada pra hidratação mesmo. Eu queria ter usado a de babosa da Tô de Cacho, que eu amo ela, mas a minha acabou, então eu não tinha. Então hoje eu vou usar essa Festival das Flores, que também é super hidratante, né? Ela é da Maria Natureza. E lembra que eu falei com vocês que fratos de flores, de plantas são mais hidratantes? Essa é turbinada com flor de lótus, hibisco e jasmin. E eu coloquei uma boa quantidade de máscara porque me dá muita frição quando eu tô aplicando a misturinha e começa a acabar. E aí eu tenho muito cabelo, então eu coloquei bastante mesmo pra render. E agora vamos pros componentes caseiros, né? Os componentes aí que eu usei pra turbinar esse tratamento. Usei os tambores. Eu usei a glicerina, eu coloquei três tampinhas de glicerina. Eu usei essa daqui bidestilada, mas tem de várias marcas, é só você ver uma que é confiável, que pode usar no cabelo e tal. Depois eu vou falar mais sobre a glicerina enquanto eu estiver aplicando. Vou quebrar alguns mitos, vou falar algumas dúvidas que muita gente tem. Como que pode usar, a glicerina resseca o cabelo, glicerina isso, glicerina aquilo. Tem várias coisas que eu pesquisei muito, muito, muito sobre a glicerina que eu vou falar enquanto eu estiver aplicando, tá bom? E depois eu adicionei duas tampinhas de Bepantol. Eu usei o Bepantol, mas eu também vou falar algumas coisas aí sobre Bepantol, quebrar também alguns mitos que muita gente tem, algumas dúvidas. Você pode usar Depantenol de qualquer outra marca. Eu usei da Bepantol, mas depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso também enquanto eu estiver aplicando, tá? E agora eu vou aplicar junto com vocês e vou explicando tudo. Vamos lá, vou borrifar água no meu cabelo, afinal estamos na etapa de hidratação, então quanto mais água, melhor. E eu fiquei com a toalha muito tempo na cabeça também, então meu cabelo já tá bem seco. E vou separando as mechas. Vou aplicando aqui, mecha por mecha, concentrando mais nas pontas. Nossa gente, o cabelo já desmaiou assim de uma vez. E vou desembaraçando. Sobre essa coisa, a glicerina resseca, não sei o que, gente, eu pesquisei demais vídeos, artigos, pesquisei médicos falando sobre isso e tal. E o que que acontece? Assim, existem dois tipos de glicerina, a glicerina vegetal e a glicerina animal. Essa normal que a gente usa, geralmente é a vegetal. Animal, pelo que eu entendi, ela é mais difícil de encontrar e tal. E a dúvida que surge é assim, se o clima tá úmido, a glicerina vai roubar a umidade do clima e vai puxar pro seu cabelo, entende? Por isso que algumas pessoas falam que é legal usar uma máscara com glicerina no banho, porque ali dentro do banheiro tá um clima úmido, né? E vai roubar essa umidade ali do banho pro seu cabelo. Ótimo. Aí algumas pessoas falam, ah, mas eu não posso usar glicerina quando o clima tá seco, ou na minha cidade é muito seco, eu não posso usar nunca, não sei o quê. Pode sim. É claro que você não vai pegar a glicerina pura, passar no seu cabelo e deixar ali agindo, porque realmente não vai funcionar, vai ressecar, né? Porque não tem água nenhuma pra glicerina extrair e puxar pro seu fio. Coincidentemente aqui, hoje tá um clima úmido, mas eu vou te dar algumas dicas de como usar a glicerina se na sua cidade é um clima mais seco. Eu vi um vídeo de um médico, chama Dr. Rafael, esqueci o sobrenome dele, é um sobrenome diferente. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ele quebra vários mitos sobre cabelo, assim, sobre coisas que a gente usa no cabelo, é muito legal. E tem vídeo dele falando sobre glicerina, sobre Bepantol, vou deixar tudo aqui embaixo. E ele fala que realmente a glicerina é boa pro cabelo, funciona, hidrata e tal. E se você for reparar, em basicamente todos os produtos de cabelo, tem glicerina. A glicerina, ela é um componente que extrai a umidade. Eu vi que o jeito certo de você usar, não é passar a glicerina pura, é você misturar com uma máscara que tenha água na composição, ou fazer uma misturinha com água mesmo. Ou seja, se você tá misturando com água, vai funcionar. E outra dica também, além dessas, é você borrifar água na sua touca que você for usar, porque ali vai tá úmido, né? O clima ali dentro da touca vai tá úmido e vai dar tudo certo, entendeu? Então assim, um fato, não use a glicerina pura no seu cabelo, achando que, nossa, vai super hidratar. Vou só passar a glicerina e vai dar tudo certo. Não. Aí sim, você vai ter um efeito reverso. Pelo menos, é o que eu pesquisei. Sério, fiquei o dia inteiro pesquisando sobre isso. E foram as informações mais relevantes, né? Mais confiáveis que eu consegui. Mas o que é o Depantenol? Por que ele hidrata? Por que a gente usa? O Depantenol tá presente na nossa pele, no nosso cabelo. E ele é essencial pra saúde, pra cicatrização e maciez dos fios e da pele. Ou seja, a gente meio que repõe, né? Algo que já temos, uma vitamina aí que já temos. Por causa disso que os produtos com Depantenol hidratam, né? Ajudam aí na saúde do cabelo, na saúde da pele. Gente, o fio está completamente desmaiado. Vou fazer um coque baixo. Essa dica do coque baixo é muito boa. E ela é ainda melhor pra etapa de nutrição. Mas vale pra todas também. É que assim, se você faz um coque alto, o produto, principalmente os olhos, vai escorrer pra raiz. Se o coque for alto. Então eu gosto de fazer o coque baixo por causa disso. Agora vamos borrifar água. Aqui. Só um pouquinho. Colocar a touca. E pronto. Vou deixar agir por alguns minutinhos. E volto pra gente enxaguar, fazer a finalização juntinhas e ver o resultado final. Voltei, enxaguei o meu cabelo. Eu não filmei porque eu enxaguei no tanque, mas não teve nada de mais. Eu enxaguei. E usei o condicionador da mesma linha da máscara. E uma coisa, eu sempre aplico muito mais condicionador do que shampoo. É porque eu acho que o condicionador é aquele momento que vai selar ali as cutículas. Que vai finalizar, assim, né? Todo o tratamento que a gente fez. E feito isso, a finalização que eu vou fazer é inspirada numa finalização que eu vi no canal da Mona. É um vídeo mais antiguinho, assim, não é tão recente. Mas que eu achei o resultado incrível. Que é o método Lock, usando glicerina pra finalizar. Vocês vão ver que fica bem legal. Começo usando um pouquinho de óleo reparador. E vou aplicar nas pontas. Não é nada demais, assim. Não é nada, tipo, pra nutrir o cabelo, assim. São óleo reparador mesmo. Mas já vai entrando aí no método Lock, né? Que é usar líquido, óleo e creme pra finalizar. Não, mentira. Eu não vou fazer o Lock, gente. Ó, porque eu vou usar um gel também. Então vai ser, tipo, o Lock com gel no que não sei o que lá. Mas, enfim, o que eu quis dizer é que eu vou me inspirar nessa finalização Lock da Mona, tá bom? Ela pegou uma quantidade, assim, de água. Ela falou que ela encheu o recipiente com 70% de água. O meu tem menos, porque eu acho que o recipiente dela era menor. Então eu coloquei um pouco menos de água. E ela coloca uma tampinha de glicerina pra 70% do recipiente dela. Vou colocar aqui com muita concentração. Eu vou colocar outra tampinha, porque a tampinha dela também era maior. Essa tampinha aqui é bem pequenininha. Como eu também vou borrifar pouco isso daqui, eu não vou borrifar isso aqui inteiro no meu cabelo, né? Tem que ficar mais concentradinho. E chacoalha isso daqui, pra misturar tudo bem direitinho. Eu vi algumas meninas usando o Bepantol também, pra finalizar, misturando o Bepantol com creme. E eu acredito que deve dar super certo, sim. Mas hoje eu quis testar a glicerina aqui. E vou borrifando. Aqui, gente. Ainda sobrou isso. Não usei tudo. E eu vou usar pra finalizar o creme de babosa e o gel de babosa. Eu falei pra vocês que eu tava sem o shampoo, o condicionador. E a máscara mais os produtos finalizadores eu tenho. Então eu vou usar aqui. E o que eu amo nessa linha, tanto o creme de pentear quanto o gel, segundo componente que tá na composição, é Aloe Barbadenses Leaf Powder. Aloe Vera Babosa. Amo. Então vamos lá. Esse creme, ele é muito levinho. Ele fica bem leve pro meu tipo de cabelo. E eu vou querer fazer essas rotinas aqui do meu diário capilar, todas liberadas, tá? Por isso que eu já comecei com o shampoo detox, pra tirar todos os resíduos. Porque eu quero ver como meu cabelo vai reagir aí, usando só coisas liberadas. Gente, eu acho que eu nunca fiz um tratamento, uma rotina, né? Tão voltada só pra hidratação. Sério, querendo ou não, eu sempre vou muito voltada pra nutrição, sabe? E é diferente pegar no meu cabelo e ver que ele tá sendo hidratado e não nutrido. A textura fica diferente. E eu tô percebendo isso. Apliquei o creme aqui em todo o meu cabelo, não fiz nada demais. Olha só como já tá cacheadinho. Tipo, definidinho, olha. Uau! Mas eu sinto que tá bem leve, sabe? Só fui aplicando mesmo. E agora eu vou vir com o gel. Gente, outra coisa. Talvez algumas de vocês tenham achado que eu ia usar babosa e tal nesse tratamento. Pra fazer uma receitinha caseira com babosa. A babosa de verdade, né? Só que eu decidi não fazer. Porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, sabe? Eu nunca testei babosa no meu cabelo. Nunca mesmo. Eu não sei como que vai ficar. Pra tratar, né? Eu só testei os produtos que tem babosa. Mas a própria babosa mesmo eu nunca usei. Então eu quero fazer um vídeo... Nossa, o gel tá desmaiando. O meu cabelo tá muito macio, vocês não têm ideia. Eu acho que a junção do gel com a glicerina e esse creme tá tipo... Gente, tá muito macio. Enfim. E aí eu quero fazer um vídeo específico só usando a babosa de verdade. Pra gente ver também outras formas de usar a babosa. Na pele. Porque babosa é um super hidratante, né? Então eu quero muito, muito testar juntinho com vocês. E fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? Ah, e lembram do beijo pras cinco meninas que eu falei que ia mandar? Pois é. O código eu vou falar agora. Você tem que comentar aqui, né? Falando que quer receber um beijo no próximo vídeo. E o código vai ser... Eu amo babosas. Se o seu comentário não tiver escrito... Eu amo babosa... Infelizmente eu não vou mandar o beijo. Enfim, eu vou escolher cinco meninas aí que estejam com esse código nos comentários. Agora aqui na parte da frente eu vou fazer o dedo liso como de costume. Agora chacoalhar a cabeça de um lado pro outro. Agora eu vou esperar secar e volto pra mostrar o resultado final. Pra falar o que eu achei de todos esses tratamentos. De todo esse dia de hidratação. Tá bom? Já volto. Tchau, tchau. Voltei pra dar as considerações finais pra vocês. E gente, lembram que eu já comentei que nem sempre definição é sinal de cabelo bem cuidado? O meu cabelo, como vocês podem ver, ele não tá tão definido assim. Não tá nos dias mais definidos dele. Mas vocês conseguem perceber o brilho que ele tá, apesar dele não estar com o cacho tão formado. Ele tá com um brilho muito bom. E gente, o que dizer da maciez? Ele tá com a maciez assim, fora do normal. Que eu acho que eu nunca senti igual assim. E esses são pontos da hidratação. A definição vai muito da finalização que você faz. E como eu fiz uma finalização bem levinha, bem levinha mesmo. E também usei o secador agora pra secar o cabelo. Ele não ia ficar mega definido. Então ele tá assim, ó. Mais volumosão mesmo. Mas a maciez está surreal e eu tô apaixonada. Eu achei que valeu muito a pena esse tratamento de hidratação. Me conta aqui nos comentários se vocês vão testar. Se vocês gostaram das dicas. E eu já tô muito ansiosa pro próximo episódio dessa série. A próxima etapa. Não vou dizer muita coisa, mas é isso. Muito obrigada por todo o carinho. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!